Olá, Descontrolados! Bora falar hoje sobre a estreia de Salve-se Quem Puder, que é a nova novela da sete da Rede Globo. Salve-se Quem Puder estreou aí depois do grande sucesso, que foi a novela Bom Sucesso. É a terceira novela do Daniel Ortiz, o Daniel escreveu Alto Astral, depois ele escreveu Haja Coração. A novela é muito simples, são três protagonistas, que é a Vitória Estrada, a Débora Seco e a Juliana Paiva. A Juliana Paiva, ela mora em Cancun, e as personagens da Débora e da Vitória, elas vão pra Cancun. A Débora faz uma atriz de sucesso, que está indo pra lá gravar uma novela, e a Vitória Estrada tá fazendo uma mocinha toda romântica, que ela tá indo pra lá organizar o casamento dela. Quando elas se encontram, acontece um furacão em Cancun, e elas são testemunhas de um assassinato. E a partir daí, elas começam a ser perseguidas por uma organização internacional, e elas acabam entrando para o programa de protestão ou testemunha. Elas são mandadas pro Brasil, e vão parar numa cidadezinha do interior de São Paulo, onde vai começar a acontecer muita confusão. Mas falando de primeiro capítulo de novela, foi um primeiro capítulo, assim, muito divertido, muito gostoso de assistir. Acredito que a novela não deixou a desejar. É um texto totalmente despretensioso, é uma comédia pra gente rir. Aliás, a Vitória Estrada, acho que ela tá no melhor personagem que ela já fez na Globo até hoje. Tudo bem que é a terceira protagonista dela seguido, só que as duas anteriores eram muito dramáticas, e a personagem dela agora é mais cômica, é muito engraçada. E legal que ela não é caricata, assim, porque as pessoas às vezes fazem aquela moça burrinha, destrambelhada, que é uma grande oportunidade pra gente ver ela fazendo uma outra coisa. E a Débora Seco, que assim, sem palavras, o primeiro capítulo, ela roubou a cena totalmente, assim. Foi maravilhosa a atuação dela. E o mais interessante da novela é porque ele vem resgatar uma comédia de nonsense, uma comédia de... Ih, tem um cachorro latindo. E o mais legal da novela é que ela vem resgatar... Gente! E o mais legal da novela é que ela vem resgatar um texto... Agora é um avião. Gente, tá tenso hoje, né? O mais legal da novela é que ela tem um texto meio nonsense, meio despretensioso mesmo, assim. Onde há situações é que fazem a graça, não é somente a fala do personagem. Vou dar um exemplo da cena que fecha o capítulo, que a personagem da Vitória, ela tá no avião, ela pega uma arma, e aí todo mundo fica pra ela, atira, não atira, atira, não atira. Ela vai atirar! E aí ela sai atirando ao Léo, assim, atira na fuselagem do avião, e aí termina o capítulo com a Débora Seco falando pra ela, a gente vai morrer porque o avião vai cair. É um primeiro capítulo muito tradicional, que apresenta os personagens, mas é um capítulo muito gostoso de ver. Ah, você tá da abertura, que eu tava esquecendo. A abertura da novela, ela é uma gravação da música Beija-me, que fez sucesso na voz do Zeca Pagodinho, e agora a Ludmilla, que regravou. E a abertura, ela é feita toda em animação, onde vai contando a trajetória das personagens, até elas trocarem de identidade e voltarem pro Brasil. É bem engraçadinho, assim. E colorido também, bem alegre. É isso, gente. Se vocês gostaram de Salve Se Quem Puder, já comenta nesse vídeo, fala pra mim o que vocês estão achando. Eu torço pra que seja um sucesso, que a gente se divirta muito, porque a gente tá precisando rir. Você já se inscreve no canal, segue a ProCTV, me segue, meu Instagram, acho que tá lá no início do vídeo, mas é só voltar que vocês vão me seguir lá. E já já eu tô de volta no canal. Beijo.